Música Olá, estamos de volta com Ciência e Existência e no programa de hoje estamos desvendando os mistérios da nuvem do farol, uma nuvem que permanece há séculos sobre uma ilha em Arraial do Cabo. Professor Wallace já vai me corrigir que não é a mesma nuvem que permanece há séculos. São novas formações da nuvem no mesmo local. E também, professor, se a gente prestar atenção aqui no que a gente está falando, ela foi descoberta aí pelos portugueses nessa época, os nativos já sabiam, mas provavelmente ela já estava lá há muito mais tempo, né? Ela sempre esteve ou sempre se formou naquele local. Foi a partir dessa tentativa de se colocar um farol ali que começaram a prestar atenção que aquela nuvem não saía de lá, né? Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, pessoas que entendem um pouco de navegação, velejadores e tal, me falaram que é muito comum uma ilha ter uma nuvem em cima, que isso inclusive ajuda as pessoas que velejam e tal a se localizar quando estão no mar e tal. Isso a gente pode considerar esse fenômeno da nuvem orográfica? Bom, vamos lá. Você falou comigo de uma ilha ter uma nuvem acima, né? Na verdade, a nuvem orográfica tem mais a ver com o relevo, com a presença de uma montanha. O que que acontece? Ilha ter nuvem acima é comum também por um efeito que a gente chama de brisa, né? Mesmo que não tenha uma montanha, se você tem um dia de céu limpo, né? Se a gente tem um dia de céu limpo, as ilhas costumam ter aquela questão da brisa marítima, né? Que forma indo do mar para a terra durante o dia, né? E essa questão da brisa, ela gera a convergência dos ventos, né? O vento vai em direção à terra, né? Na terra você tem mais atrito, tem construções, tem... Ou terra já é mais atrito, né? Do que a própria água. Mas pode ter construções, pode ter vegetação. E quando a ilha, muitas vezes você tem a brisa de um lado e do outro, né? Entrando pelos dois lados da ilha. Quando esse ar se encontra, ele não pode se espremer, então ele tem que subir. Quando ele sobe, ele acaba encontrando o ponto de condensação, né? E formando, no caso, a tal formação convectiva, né? Que são as nuvens que formam em cima de ilhas, né? Então isso é um fenômeno associado à brisa. Não é exatamente o mesmo efeito da nuvem do farol, porque a nuvem do farol é orografia, é relevo, né? É a questão da presença da montanha. Aí já é um pouquinho diferente, né? A questão ali é o ar que está se movimentando, ele subir um pouquinho devido à presença da montanha. Mas a presença de brisa também pode causar... Pode causar a formação de... Formação de nebulosidade. Inclusive, existem muitos estudos sobre as ilhas lá da região do Caribe, né? Em que, visualizando de imagens de satélite, em dias de céu limpo, muitas vezes aparece exatamente em cima das ilhas ou bem na borda delas, em imagens de satélite é possível visualizar pelas imagens de satélite a presença de nuvens, né? Porque é justamente quando a brisa faz com que o ar marítimo chegue até a Terra, seja obrigado a subir e forme as nuvens associadas a esse tipo de coisa, a esse tipo de fenômeno. Então, essas daí são nuvens formadas pelo próprio efeito de brisa. A nuvem do farol, ela deve ter um pouquinho disso também, até porque é uma ilha, né? Mas, pela própria localização dela, a gente vê que o efeito da montanha deve ser muito mais importante. São coisas que a gente vai poder desvendar com estudos científicos, com algumas ferramentas novas, ver até que ponto algum outro fator também pode ajudar. Mas o palpite é que realmente a montanha seja o elemento mais importante. de mim. Entendi, professora. Obrigada. Fabiana, para a gente voltar um pouquinho na história, né? Depois que os portugueses perceberam que não ia dar certo, o farol ali em cima da ilha, aí eles arrumaram uma outra ilha, foi isso? Foi, mas olha, os portugueses bateram cabeça. Primeiro, tentaram ver se o problema estava no próprio farol, né? Aí trocaram as luminárias, já era tudo muito refinado, era tudo, assim, mais caro da época, né? Tudo já da tecnologia de ponta, lá do século XIX. Mas, enfim, trocaram as luminárias, os vidros, não deu certo. Aí depois veio uma ideia louca de desmatar a ilha inteira, porque, ah, deve ser a umidade das... Realmente tem muita planta, árvore, né? Uma natureza ali robusta. Tiraram tudo. Desmataram a montanha inteira. Imagina a nuvem vendo uma cena dessa, né? Brincando aqui, né? Com a personalidade dessa nuvem. Mas desmataram tudo e não deu certo também. A nuvem continuou se formando do jeitinho dela, ali na frente do peixe de luz. Foram 25 anos de insistência, de briga com essa nuvem, até que o império reconhecesse, né? Que perdeu essa batalha. E aí, sim, foram encontrar um outro ponto para construir um outro farol. Construiu em outra ilha, uma ilha ali próxima. Deu tudo certo, o peixe de luz passou do jeito que tinha que passar, iluminou o caminho para os navegantes como tinha que iluminar. E, inclusive, esse farol funciona até hoje. E é ainda um guia, né? Para os navegantes, para a própria marinha, que está ali no local. Olha só. E o farol da nuvem foi, então, aposentado previamente? Foi desativado. Precocemente. É, a princípio, ficou ainda o faroleiro morando lá, né? Foi o último morador da ilha, depois nem ele mais. E a ilha é uma ilha deserta, né? Ela chegou até a fazer parte de um projeto da marinha de visitação guiada. Mas esse projeto, ele está suspenso. Não está acontecendo mais. Não sei se vai ser retomado. Eu até estava em contato com a marinha para saber. Mas é uma subida muito dispendiosa. Quando você sobe essa ilha, antes de subir, tem que ser feita ali uma limpeza do caminho, porque é uma mata fechada. Não tem circulação. Eu, por exemplo, quando subi, dei de cara com uma cobra coral, né? Então, assim, são muitos perigos ali naquele caminho, né? Então, assim, a marinha, nesse momento, considerou a questão da manutenção para garantir a segurança de quem está subindo. garantir, né, que seja uma visita só prazerosa, que não tenha problemas. Nesse momento, a marinha não está fazendo mais essa visita guiada. Então, assim, é uma área de reserva e a gente não simplesmente chega lá, né? Alguns passeios são autorizados a chegar um pouco ali próximo à margem da ilha, né? Perto do fecho de areia, da faixa de areia. Mas não pode você, né, entrar pela ilha e sair ali desbravando. Isso é proibido. É uma área de reserva da marinha. Por isso que hoje, né, eu digo, né, a nuvem reina ali, né? Ela, do jeitinho que ela gosta, aparece quando aparece sol, ela está tão bem. Se não tiver tempo estável, ela não aparece. E assim a coisa está caminhando. Entendi. E nessa nova ilha onde foi instalado o farol, tem nuvem? Não, não tem. Se tem nuvem, são as nuvenzinhas normais de brisa, né, como a gente está falando. Naquele ponto, não se teve todo esse enredo pra formação desse núcleozinho que a gente tem, né, da nossa nuvem do farol. E aí, professor, como é que explica isso, então? A outra ilha não tem nuvem. É, a outra ilha, bom, Pelo que eu vi das instalações e tudo, né, até no próprio trabalho da Fabiana e nas fotografias que eu vi, o posicionamento do farol, ele era bem diferente, ele era mais baixo, né, do que o outro, ele é um pouco mais baixo, ele ficava mais próximo à costa, né, e a altura, a altura da, como é que se diz, a altura do relevo, né, nessa outra ilha é bem menor, né, então é menos propensa a formação desse tipo de nebulosidade orográfica. Como a Fabiana terminou de falar aí, está mais sujeito, às vezes, a poder formar uma nebulosidade de brisa, mas, em geral, são mais curtas, são de mais curta duração. Não é algo como era na nuvem do farol, que quando ela forma lá, enquanto as condições são mantidas, elas ficam, né, ela fica lá presente, né, que é uma coisa, é uma duração mais longa e realmente vai atrapalhar a nebulação, né. No caso da, no caso desse novo posicionamento do farol, né, ele escapa de vários fatores, de vários fatores que a nuvem do farol tinha, favoráveis à permanência, né, a persistência da nebulosidade, né. E essa questão aí que a Fabiana falou, achei até engraçado que ela falou da visita supervisionada que estavam pensando em cima da ilha, né. Eu vi o programa dela na época que ela subiu, a cara que ela chegou lá em cima, né, de cansaço, de... Deve ser uma subida bem árdua lá. Eu nunca fui lá em cima, mas deve ser uma coisa realmente que não deve ser muito fácil de se organizar de uma forma turística ou coisa do tipo assim, né. Deve ser bem difícil. É, eu vi também. Eu vi também. Ela me assustou um pouquinho a carinha dela. É, mas, professora, agora uma pergunta, assim, bem leiga, né, que eu sempre, quando recebo os pesquisadores aqui, tenho que perguntar algumas coisas que são bastante leigas para as pessoas poderem entender. o fato de ter uma nuvem ali o tempo inteiro quer dizer que ali chove muito ou nisso não tem relação nenhuma? Não necessariamente. A questão para você é o seguinte, quando a gente forma, quando há formação de nebulosidade, como é a nuvem do farol, primeiramente o que começa a se formar são o que a gente chama das gotículas de nuvem, né, que são as gotículas bem pequenininhas que essas ainda não têm capacidade de precipitar, né, elas não conseguem cair, né, para virar chuva. Com o passar do tempo, né, se essas gotículas conseguem crescer muito, elas atingem tamanhos que a gente passa a chamar de gotas de chuva, né, aí elas podem precipitar. Mas isso vai depender de vários fatores meteorológicos que inclusive a gente pretende desvendar, né, por exemplo, qual é, quando a nuvem está formada lá, alguns fatores que a gente quer verificar, né, um campus, pegar muitos casos de formação da nuvem, né, e verificar qual era a direção do vento preferencial, qual era a quantidade de umidade, né, de vapor d'água que tinha no ar, qual era a temperatura nessa situação, para verificar qual é a combinação que é mais propensa, né, a formação de uma nuvem que simplesmente tem gotículas de nuvem e não precipita, né, e ou se chega, ou que condições podem levar até essa nuvem a provocar chuva, ou seja, um conteúdo de água líquida maior que um conteúdo de água líquida maior pode provocar a chuva, mas para ter um conteúdo de água líquida maior precisa que a minha atmosfera tenha bastante vapor d'água, né, para condensar, ou seja, que a minha atmosfera seja bastante úmida. Então, essa questão vai depender um pouco das condições atmosféricas de umidade, é muito importante também da própria direção do vento, né, com que o vento esteja atingindo a montanha, se é mais forte o vento, se ele é mais fraco, se a umidade é maior, se a umidade é menor, então todas essas combinações têm que ser averiguadas para a gente poder ter certeza disso. Entendi. E para a gente terminar, então, Fabiana, você chegou a citar pesquisas da Marinha, né, sobre essa nuvem. Fala um pouquinho mais para a gente, você tem informação sobre isso? A Marinha começou essa pesquisa antes ainda, né, de 2019, também queria entender, né, fazer a conexão da ciência com a cultura local, né, e muito era dito, né, por parte dessa pesquisa da cultura local, de que quando a nuvem aparecer, é sinal de tempo aberto, isso os nativos já diziam, né, então os nativos avisaram ao império, né, tem névoa ali em cima, né, que a gente, na verdade, falou que era neve, né, eles falaram, tem neve ali em cima, quando na verdade era névoa, então, assim, foram circunstâncias que eles quiseram fazer a conexão entre o que era dito pelos nativos e o que a ciência mostra hoje, né, e mostrar também a importância do avanço da ciência, né, do avanço dos novos conhecimentos, porque quando a gente fala que lá atrás o império teve todo um projeto de segurança nacional até ali, né, que deu errado porque a gente não tinha conhecimentos fífios, né, que pudessem dizer pra gente, olha, tem um amontoado de nuvem e se forma diante do contexto do enredo que a gente tem aqui, né, hoje é muito fácil na linha dos pesquisadores, dos meteorologistas, entenderem que tem um efeito orográfico, mas quando que se veio esse termo orográfico, né, muito tempo depois, então, assim, desconhecimento científico da parte de meteorologia custou caro pro Brasil naquela época, e hoje, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente se conhecer diante desse contexto, mais a gente consegue agregar e viver melhor, né, porque, assim, a meteorologia tá falando, na verdade, da nossa segurança, né, então, se você conhece melhor um relevo, se você conhece melhor como funciona essa dinâmica, se eu tô apontando pra pessoa, né, que existe uma nuvem que ela tá funcionando como um radar natural e a pessoa já pode se guiar por ela, vai saber que, pelo menos, chuva, tempestade, não vai cair uma circunstância diferente de tempo ali pra ela, porque tem a nuvem aparecendo, isso tudo soma, né, na vida das pessoas de uma forma geral, então, a Marinha quis, né, agregar esses conceitos, fizeram um trabalho muito legal, né, que foi, foram pioneiros, né, nessa busca, aí, essa jornalista que entrou na história, quis trazer essa história também pras pessoas, ó, vamos saber melhor sobre essa nuvem, você já viu, você já imaginou, todo mundo olha com uma nuvem, imagina tanta coisa, né, a gente começa a fazer formatos, a gente começa a fazer planos, a gente começa, né, a cabeça vai embora com uma nuvem, mas esta nuvem traz a gente pra muita história, né, ela fala do nosso passado, ela fala das condições meteorológicas de hoje, ela pode falar também do nosso futuro, né, ó, estamos pesquisando, vamos saber mais, temos pesquisadores debruçados sobre uma nuvem e vamos ganhar com isso com eles também, então, assim, quanto mais as pesquisas forem acontecendo, mais a população vai sendo beneficiada, e existe também um ganho turístico, né, um ganho de valor, né, pra Arraial do Cabo sobre isso, hoje as pessoas comentam comigo, quando vão viajar pra Arraial do Cabo, que elas vão, ó, fiquei vindo a nuvem, ela tava lá, muito legal, a história é linda, então, assim, você vê um arquipélago sensacional, dos mais belos do país, do mundo, com tal da Atalaia, aquele azul, é azul pra todo lado, é um verde maravilhoso na água que aparece, mas agora as pessoas também ficam impressionadas com um montinho de nuvem, uma nuvem tá roubando também a cena nesse cenário todo. incrível, Fabiana, muito obrigada aí pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa que vocês estão fazendo, sensacional, é uma honra aqui pra gente no Ciência e Existência, receber os pesquisadores, receber as pessoas que trazem tanta informação bacana pra gente, e mostram o quanto é importante investir em ciência e em pesquisa no nosso país, né, isso que a gente nunca pode tirar da cabeça. Muito obrigada a vocês dois, obrigada também a você que nos acompanhou, se gostou do programa, quiser rever, você pode acessar o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerja, o canal do povo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho